Para relaxar nessa sexta, temos para você uma comédia. Um Senhor Estagiário. É estrelado por Annie Hathaway e Robert De Niro. Os protagonistas fazem parte, cada um, de um extremo da vida. A moça é bem resolvida, empresária de sucesso, que não tem tempo para quase nada. O Senhor tem 70 anos, passa os dias ocioso e tem uma vida sem graça. As histórias se cruzam quando a empresária decide contratar novos estagiários, inclusive alguns fora da idade padrão do mercado de trabalho. É aí que o personagem de De Niro entra na vida da moça, como estagiário sênior da empresa. O choque de idades é inevitável. As diferenças e opiniões contrárias são uma barreira, que logo é vencida. E a partir disso, uma bela amizade vai se formando. Um e outro vão descobrindo um novo mundo por meio das conversas que mantém. Apesar do tom de humor entre os diálogos, o filme traz também aquela mensagem implícita de que a gente precisa valorizar a vida, compreender as diferenças e procurar olhar para além da nossa própria realidade. Um Senhor Estagiário é uma ótima opção para essa sexta-feira de feriado. Bom de ver sozinho, com os amigos ou com a família. Divirta-se! Eu sou a Fiona, a house masseuse. Eu amo que há outro outro mas bom aqui. Como é isso? Bom, é isso aí. Bom, aqui você vai. Você não é tão idosa que eu pensava que você era. Do céu! Do céu! Legenda por Sônia Ruberti